Pra quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu tenho uma gatinha muito fofa que se chama Mel. Gente, a Mel só trouxe alegria aqui pra casa. Embora muita gente diga que o cão é o melhor amigo do homem, eu acredito que o gato também não fique atrás, tá gente? Ele é muito sentimental. A Mel, quando vê eu, Janderia e o Gustavo Três, por algum motivo, ela também fica ali pelos cantinhos, meio depressiva. Acredito que a mente do gato é bem parecida com a mente humana. Enfim, nós não ficamos mais sem ela aqui. Se vocês quiserem, qualquer dia eu venho contar um pouco da história da Mel, que por sinal, gente, é um pouco triste, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, tá bom? E assim, gente, o grande problema da gente adotar bichanos como bicho de estimação, tanto o gatinho quanto o cachorro, enfim, é que eles deixam a nossa casa completamente cheia de pelo, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito pra driblar este problema, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo até o final, não esquecendo de avaliar, clicando no gostei, se você realmente gostar do vídeo, beleza? Bora lá, então! E uma coisa indispensável pra diminuir, né, gente, os pelos do gato, do cachorro por dentro de casa, é a escovação, tá? Eu não tinha o costume de fazer isso na Mel, até que eu andei olhando, dando uma olhadinha na internet, e vi que tinha essa luva nanomagnética, que é muito bacana pra fazer esse tipo de trabalho, gente. E graças a Deus, uma amiga, Deus tocou no coração e ela me enviou, tá? Inclusive, o marido dela tem uma lojinha virtual. Eu vou deixar o link dessa luva aqui, se você se interessar, quiser dar uma olhadinha, é só clicar, tá? Gente, e ela faz o serviço completo, inclusive, ela acaba dando uma massagem, né, fazendo um carinho. A Melzinha é porque ela é chatinha, gente, ela é um pouco arredia, mas a luva não maltrata, tá? E vocês vão ver no final que ela consegue capturar todos os pelos que estão soltos pela gatinha, né? Gente, e essa troca de pelo é totalmente natural. O que você tem que observar é se a queda não tá muito acentuada e não tá em algum lugar isolado do gato. Se tiver, tem que procurar o veterinário. A gente sabe que a alimentação também é muito importante, né? Enfim, a hidratação, e a gente cuida bastante da Melzinha aqui, né? Como vocês acompanham os vlogs e vê que a gente tem um carinho enorme por ela. Se a gente não tirar esse espelo, o gato acaba que tirando com a língua, gente. E não tem como, ele acaba ingerindo, sabe? Essa bola de pelo e, consequentemente, vai fazer um mal grande dentro dele. Então, olha só, indispensável, né, gente, essa escovação, tá? E essa luva aqui, então, não ficarei mais sem ela. Muito bacana mesmo. E o bom dela, pessoal, que no final, olha só, os pelos ficam como se fosse um véuzinho, sabe? Unidos entre eles. Aí você tira, olha, sem ter o perigo dos pelos ficarem voando por dentro de casa. Olha só, gente, já imaginou? Esse monte de pelo era pra estar solto pela casa. Tá vendo aí? Meu Jesus! Olha só, muito bacana. Muito obrigada, amiga, de verdade. Outra coisa indispensável, pessoal, pra quem tem bichanos, pra quem tem cães, é um aspirador de pó. Pra quem me acompanha aqui, sabe que eu ganhei esse robô aspirador lá da Multilase. Eu sou muito grata, tá, gente? Porque, assim, ele caiu como luva também, porque ele é sensacional na absorção de pó e de pelo. Gente, ele não é de fazer aquela limpeza pesada como um aspirador convencional. Mas, assim, o resultado, gente, disso, pra quem tem cães e gatos, vocês não têm noção. É muito, muito bom, gente. No final, vocês vão ver como que vai ficar o reservatório dele. E, olha só, e o bom disso tudo é que Melzinha não tem medo dele. Eu já dei vontade de eu colocar ela em cima dele, sabe, gente? Só não coloco porque ele não aguenta o peso dessa obesa. Ai, ai, eu sei que muita gente, né, não tem como comprar, porque o preço dele não é muito acessível. Mas, enfim, há outros aspiradores de pó, como o convencional, gente, que tem um preço mais em conta. Então, assim, se você tem gatinho, cachorro, faz um esforço e adquire um aspirador de pó. Porque, senão, a casa vai ficar completamente cheia de pelo. Não tem pra onde correr. E, olha só, ele resolveu fazer ali, ó, um giratório entre o meu tripé. Depois eu venho fazer um vídeo, tá, falando pra vocês o que eu realmente achei desse aspirador, os prós e os contras. Mas, uma coisa eu digo pra vocês. Eu pretendo, um dia, né, se esse daqui não funcionar mais, der algum problema, eu pretendo, sim, fazer um investimento maior num robô aspirador desse. E, no caso, gente, do sofá e da cama, eu venho com um aspirador convencional. Na cama, a melzinha aqui e lá quer ficar, fazer festa em cima dela. Mas, eu não deixo, não, tá, gente? Eu deixo ela lá só pra tirar uma fotinha, pra pôr no Instagram, mas a minha cama não deixa a mel fazer festa, não. E, olha só, pessoal, o tanto de pelo que o robô aspirador capturou. Vocês estão vendo? Vocês entenderam agora o porquê ele foi fundamental, ele é fundamental aqui na minha casa? Por conta disso. Gente, a mel é muito peluda, como vocês podem ver. Já imaginou se não fosse esse aspirador? Como vocês puderam conferir, pra quem tem bichinhos em casa, como cães e gatos, não pode faltar com um aspirador. Eu sei que ele não tá acessível a muita gente. E aí, fica complicado, né, pessoal? E, assim, outra coisa também que veio a calhar, e acredito que seja o preço bem mais acessível, foi essa luva, né, gente, que é nanomagnética. Que uma amiga me mandou, no momento, eu não tô lembrando o nome dela, mas a esposa dela tem uma loja online. Inclusive, eu vou deixar o link dessa luva aqui embaixo. Se você quiser dar uma conferida, é só acessar, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se realmente gostaram, deixa o teu joinha, não custa nada, tá bom? Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Beijo grande no coração de todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!